Música A comissão especial formada para analisar as indicações do governador Carlos Moisés a presidência e a diretoria de gás, energia e transporte da Aresc se reuniu para sabatina os candidatos João Carlos Grando e Silvio dos Santos Rosa responderam a perguntas dos deputados e falaram brevemente sobre suas trajetórias profissionais Eu creio que com a minha experiência no setor público e na iniciativa privada sou advogado, jornalista, já tive a oportunidade de exercer a função de diretor do Badesc diretor do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul ser secretário de Estado de Desenvolvimento Regional lá em São Miguel do Oeste por muitos anos também trabalhei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados tenho condições ao lado do corpo técnico dos demais diretores da nossa agência de prestar um serviço de qualidade para a população de Santa Catarina Após as apresentações, o relator da comissão especial, o deputado Nazareno Martins fez a leitura do seu voto sobre as indicações de João Carlos Grando à presidência e de Silvio dos Santos Rosa, diretoria de Gás, Energia e Transporte da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina Eu tenho a formação na área de engenharia, engenheiro industrial mecânico tenho uma atuação na área de regulação nas agências de Santa Catarina eu iniciei na GESAM em 2010 como diretor de saneamento passei por essa casa por Sabatina, depois pela recondução até a fusão da GESAM com a antiga GESC e eu acabei assumindo a gerência de regulação da agência da Aresc onde eu me encontro até hoje Após a leitura do relatório, o presidente da comissão, deputado Valdir Cobalchini colocou em discussão para que os parlamentares votassem sobre as indicações à Aresc Eu coloco em votação os que concordarem permaneçam como se encontrem os contários se manifestem Estão aprovados por unanimidade os pareceres dos indicados João Carlos Grando e Silvio César dos Santos Rosa e Silvio César dos Santos Rosa